O desastre do jogador da década. Galera, o que aconteceu na estreia do Simplon CS2 profissionalmente à volta dele? Todo mundo ansioso viu essa estreia na Falcons e isso aconteceu. E temos a estreia da Imperial, nosso único time brasileiro nessa Blast, a única representante brasileira. E o que vai acontecer e qual é o caminho dessa Imperial nessa Blast, galera? Vou trazer tudo aqui no vídeo de hoje. Quer abrir caixa de graça? SkinClub oferece isso para vocês. Upando o seu level no site, você ganha várias caixas para abrir todos os dias. Quanto maior o seu level, melhores são as caixas diárias gratuitas. Não perde tempo, entre com o meu link na descrição. Então galera, como de costume, vou agradecer aqui os últimos inscritos e também dois comentários do vídeo passado. Quero agradecer bastante o feedback que vocês estão dando nesse estilo de vídeo. E estou trazendo mais e mais aqui para vocês de informação, de opinião sobre o cenário de CS, beleza? Então galera, eu queria agradecer aí o Ricardo Rodrigues, Vinícius Cardoso, Alberto Neto, Iago, Matheus, Wanderson, Eduardo, Rafael, Jefferson e Roberto. Muito obrigado por se inscrever aqui no canal e dar aquela força aí todos os dias. Faça o mesmo aí. Se inscreve, apoia o nosso conteúdo aí que você estará aparecendo nos próximos vídeos. E aí galera, dois comentários que eu fiquei muito feliz em ler aí. Que seria o primeiro do Gabriel, formato top de vídeo, cobertura de CS, mais melhores momentos das partidas. Tá fina do fino. Continue assim a lesão, sucesso sempre. Tamo junto, Gabriel. Muito obrigado pelo comentário. Fiquei muito feliz em ler esse comentário aí. E espero aí realmente, coração, que vocês estão realmente curtindo esse estilo de conteúdo aqui no canal. E também tem o comentário do Petos, ele falando que o conteúdo era necessário demais. Parabéns, muito bem feito. Muito obrigado pelo seu comentário também. E o suporte e também, obviamente, comentários de todo mundo e o suporte de todo mundo. Fechou? Então vamos para o que interessa. É galera, vamos falar sobre essa Falcons. O que aconteceu com o Simple, rapaziada? Meu Deus do céu. Para tudo que indicava era o Simple amassando. Essa Falcons, um time de estrela no papel, não foi nada disso, galera. Falcons aí perdeu para a Match Sport de 2x1, virada, sim. Lembrando que os três mapas aí foram Mirage, Overpass e Vertigo. Pique da Mirage foi da Match Sport. Da Overpass foi da Falcons. E sobrou aí Vertigo como o terceiro decisivo mapa. Pique da Match Sport na Mirage e a Falcons ganha de 13 a 9. Um mapa bem tranquilo. E depois a comunidade toma um susto. Como o Coldzera e Fallen já mencionou, esse CS2 está muito estranho, galera. Não está a mesma coisa do CSGO. Então tem que tomar muito cuidado. Match Sport vem sendo um pique aí da Falcons de 13 a 4, galera. O que foi isso, velho? Não deixaram a Falcons jogar no mepique deles, galera. E depois fechando a Vertigo de 13 a 11. Que loucura. O Simple não desempenhando nada bem, ficando aí um 38 barra 49 na MD3, ficando menos 11. Pior que ele foi o Snap, ficando menos 24, matando menos de 20 bonecos nessa MD3. Três mapinhas aí. Não conseguiu matar 20 bonecos, galera. O que aconteceu, velho? E a HLTV trouxe um status muito legal aqui, mostrando o hate 2.0 do Simple, ficando 0.94 na sua estreia. E kills por round ficou mais ou menos ali com 0.60, galera. A história aí, ou que todo mundo achava que o Simple simplesmente jogador da década chegaria amassando todo mundo. Galera, foi por água abaixo. Eu não sei qual foi o investimento aí da Falcons, mas até então não foi um investimento muito legal. Pelo que seria, foram um préstimo aí que eles contrataram com a nave pra jogar essa Blast. Mas a Blast acabou no primeiro dia para Falcons, pro time da Falcons, velho. Sem palavras, galera. Separei também aqui um CS Status BR, galera. Estatística de CS brasileira aqui. Uma página muito top. Onde ele mostra aí onde foi as 14 kills do Simple na Mirage, galera. Foi muito legal. Onde ele pega aí as kills no meio de TR, ali na Liga, na Caverna e também no L. E DCT também mostra aí na tela, como estou mostrando pra vocês. Segue os caras lá, que é um conteúdo bem interessante, hein? E galera, vamos falar aí sobre o único representante dessa Blast, que é a Imperial. E a estreia dela vai ser contra a Monty, galera. Isso mesmo. Vai ser no dia de hoje, dia 7, às 4h30, mesmo horário aí que aconteceu a estreia do Simple. E vai jogar contra esse time da Monty. Galera, estou com boas, boas, boas expectativas aí pra Imperial. Tá vindo um nível muito forte esse time brasileiro. E galera, tem desfalque nessa Monty, né? O Sam Dayong aí saiu também do time e ele acabou de voltar agora faz 10 horas atrás para jogar aparentemente só esse jogo. Não entendi nada do que tá acontecendo nessa Monty aí. E o outro player, o Bro, foi pro time da Astralis, né galera? Aparentemente aqui tá mostrando na HLTV que falta dois jogadores nessa Monty aqui. Provavelmente não tá tendo treino aí. Eu acho que vai jogar com o Sam Dayong e o coach deles. Provavelmente é o que diz. E querendo ou não, dá uma vantagem aí enorme pro time da Imperial. e tô com boas expectativas. Tem um post aqui da Monty falando que ele está de volta. Anunciando aí o Sam Dayong de novo. Só que eles falam que é apenas pra um jogo. Eu vejo vocês amanhã. Tipo, um anúncio muito estranho. Como é que vocês tiram o jogador, depois vocês trazem ele de volta, mas pra apenas um dia. Não dá pra entender nada do que tá acontecendo. Nem a Imperial tá entendendo. Comentou lá uma interrogação no post deles. Tipo assim, meio que estranho, galera. Meio que eles mesmos não tão botando fé nessa Blast aí. Que eles vão participar aí nesse primeiro jogo contra a Imperial. E galera, falando um pouquinho dessa Blast Premier Spring Show da O2024. A Imperial pegando a Monty. E conseguindo vencer ela. Que eu acho que vai realmente conseguir. Ela enfrenta a Metsport, que ganhou da Falcons, né galera. No sábado, às duas horas da tarde. Vencendo aí, provavelmente ela vai pegar ali uma Gamer Legion, Big, Elevitate ou Spirit. No domingo, às 4h30, o mesmo horário da estreia, beleza? E lembrando, só de estar nesse campeonato, você já tá garantido ali 5 mil dólares para o time, tá? Para os piores colocados. Depois ali do quinto ao oitavo colocado, você vai conseguir aí 7.500 dólares. Do terceiro ao quarto, 12.500 dólares. E o primeiro e segundo lugar, 20 mil dólares. Não é uma premiação tão alta, mas o que mais importa nesse campeonato, nessa showdown aqui da Blast, é as duas vagas aí que ganha o primeiro e o segundo lugar. E essas duas vagas são para a Blast Premier Spring Final 2024, que aí sim tem uma premiação de 425 mil dólares. E ela vai ser lá em Londres, no Reino Unido, né? Então, são apenas duas vagas aqui restantes. E além do primeiro lugar, vencendo o campeonato, ele ganha os 200 mil dólares aí de premiação e também ganha uma vaga aí para a Blast Premier World Final 2024, valendo 1 milhão de dólares, né galera? Então, basicamente é isso. Esse é o rumo aí da Imperial. Se a Imperial conseguisse um segundo lugar ou um primeiro lugar, seria maravilhoso, que ela já ganharia outra vaga, disputaria outro campeonato. E cada vez veríamos mais a Imperial aí, disputando vagas e jogando com os melhores times do mundo. Fechou? Então, basicamente o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Basta ter mais ou menos um guia aí, do que a Imperial vai enfrentar pela frente, como vai ser a estreia, o que aconteceu na estreia do Simpo. Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, comenta, deixa o seu like aí, fortalece nosso conteúdo, que eu vou estar fortalecendo com vocês, com bastante informações e novidades sobre o mundo de CS. Fechou? Tamo junto, espero no próximo vídeo. Valeu, falou e fui.